A cena é quase inacreditável. De um carro parado pela polícia rodoviária na BR-060 em Goiás, saem 11 pessoas, 8 adultos e 3 crianças. E o carro também estava com regras carecas, não tinha cadeirinha para as crianças e ninguém usava o cinto de segurança. A polícia rodoviária federal de Goiás ainda flagrou só no fim de semana 25 ônibus clandestinos. A roda de um deles simplesmente saiu do eixo assim que foi parado. Imagina como é que está a situação desse veículo aqui. 46 passageiras. Neste áudio, a funcionária de uma empresa clandestina de ônibus tenta avisar o motorista para fugir da fiscalização. Acabei de ser informado aqui que tem 5 carros presos na Emporangatu pela PRF e está pegando principalmente no desvio. O do 300 quilômetros a mais, que é a rota normal, para fugir da PRF de Corangatu. Em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, outro flagrante na BR-070. No carro em péssimo estado de conservação, uma criança vai no colo de um adulto no banco de trás. E outra na frente, sentada no assoalho entre as pernas da mãe. Duas rodovias federais que ligam o Brasil de norte a sul são as mais perigosas do país, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A BR-153 e a BR-101. E mais agora nas férias, em que o movimento aumenta cerca de 30%. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, mau uso do acostamento e passageiros sem cinto de segurança, são as infrações mais comuns. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, mau uso do acostamento e passageiros sem cinto de segurança.